Muito obrigada. Agora vamos ficar a ver. Mais daqui a bocadinho. Vamos continuar por assim. Música Enquanto a lua se derrama Somos lentes na varäeba Para uma paixão em plena chama Sei que a vida dá pra ver Com o amor, com o cor da banana E a alegria é passageira Frágil, como porcelana É a mistura linda, a mistura engana Vai, vai Vai, vai, vai É a mistura linda, a mistura engana É a mistura linda, a mistura engana É a mistura e a mistura engana É a mistura engana Caralho, como porcelana Você é um grande amor, a minha vida Ai, como pudera, você é o cantor da minha vida Baila, festa domingueira, sai da banda, vem e chama Pesta, salsa brasileira, meio frio, meio havana Caça, rola e serpenteia, homem derra, compra cama Ao som de Guantanameira, noites de Copa que apaga É vestido, é linda, vestido e cana É vestido, é linda, vestido e cana É vestido, é linda, você é o cantor da minha vida É vestido, é linda, você é o cantor da minha vida Vamos bailar um pouquinho É vestido, é linda, vestido e cana É vestido still, é a vestida E 네, guna Gagal Música 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 Música